Capoeira 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 Pra estrangeiro Meu irmão É mato Capoeira Brasileira Meu cumpade É de matar Olha o rabo de arraio Olha aí a ponteira E a meia lua Pra matar O mortal E o alu O macaque Arrasqueiro E o arrastão Pra derrubar Galopante Parceiro Vai se preparando Para voar Capoeira É ligeira Ela é brasileira, ela é de matar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É rato Capoeira brasileira, meu cumpade É de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É rato Capoeira brasileira, meu cumpade É de matar Olha o rabo de arraio, olha aí a ponteira e a meia lua pra matar O mortal e o aú, o macaque, a rasteira e o arrastão pra derrubar Calopante parceiro vai se preparando para voar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É mato Capoeira brasileira, meu pai, é de matar